E aí Caçorvena, bota Mou 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 com U Mou com U Mou com H Mou com E Tem o diabo no H que bota Adriga, bota Mou M-O-U E o coração Mou E o coração E também bota Eita, mulher Esse café sai e não sai, Gretchen Eita Sabe que moro longe, né? Eita, mulher Três taças ali Henrique Sique A Sussique, viu? E plena que arrumou Eita, a decoração vai plena, né? Eita Vai também É cristal, é? É isso mesmo, né? Isso é tudo Cristal É cristal evrido Ou evrido, Gretchen? Eu não sei não, amiga Não foi barata Se não for boa também Ah, deve ser cristal mesmo Gente, nem contei vocês O barro de mim agora O ladrão devolveu uma escada de Gretchen Ou você devolveu uma escada Eu vou botar na cadeia Mas as panelas não, né, amiga? Pô, mas as panelas é deverido, né? As escadas não amassam Eita, mulher O ladrão de Gretchen Roubou a escada da pobre A escada devolveu Cadê, gente? Olha a unha, bichinha Os bom filho da casa torna Ah, cadê, Dri? A escada é uma das grandes que roubaram Olha ali Deixa eu ver esse cara que ele tava fazendo escândalo Esse escada é cara, amiga, viu? A escada é cara, amiga A escada é cara, amiga Quer dizer, eu quero um monte de água com carne de sertão fritada Eita Toda dói Eita Vai, Gretchen Olha a coisa curtinha Tem pessoa que me pirraçando com o pão? Ó Deu fome, hein? Aquele ali, três dias, você pode comer Posso não, mamãe, é massa Dependente Vai, Gretchen, cozinhar Vai, mãe Como é, Gretchen, a conversa? Eu poderia gravar Dá um notebook de não sei quantos mil macho Mas não comprou a máquina vindo gravar Eu só uso roupa aqui, gente Eita, Dri, que é um milho igual Não quer dar a máquina de lavar Gretchen A mulher com o dinheiro E pra dar o computador pro homem O notebook do filme, o tanquinho e o notebook Eu ficava ela no chão Isso aí mesmo, né? Acho que os filhistas conseguem O homem lá em Salvador, nela, ó Quanto tempo tinha que lavar minha roupa? Quanto tempo tinha? Não tinha meses, não, filha? Meses Meses, tinha meses Viu, Lidia? Pagava pra me lavar A boca tá violenta É